Música Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo Nosso convidado hoje é Davi Massena Davi, a gente está falando do livro Até Quarta-feira A gente deu um salto aí para a década de 30 Mas só queria falar um pouquinho da Batalha das Flores, né? Que Friburgo teve Isso, os corços, né? Que é bem interessante, que é uma reprodução do Carnaval de Inís E foi trazido por aquela elite carioca que vinha, veranista Que vinha passar o final do século XIX em Friburgo Por conta das epidemias de febre amarela no Rio de Janeiro Enfim, isso trouxe assim... Esse mesmo veranista tem uma importância incrível Na construção do Carnaval de Friburgo É Desde essa época E a gente sente assim que o espírito do Carnaval nessa época Era a questão da ideia e da piléria, né? Usando assim até um termo da época Quer dizer, ou seja, você aproveitar o Carnaval para falar mal Da Câmara Municipal Sempre Dos problemas de iluminação Problema de água, etc E o anonimato também, né? Que eu acho interessante A figura da máscara, ela cumpre esse papel, né? Do anonimato Que a gente brinca sempre Que não existe mais esse mascarado Que vai lá e faz a provocação Perguntando, sabe quem eu sou? Você sabe quem é? Sempre teve isso muito forte no Carnaval Aquela voz em falsete A voz em falsete Para não ser identificado, né? Dizia algumas verdades que a pessoa não queria ouvir, né? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Porque na verdade, quando então As máscaras se... Deixam de ser o uso Para dar lugar às fronhas Então há uma igualdade, né? Dos personagens Que fronhas é essa? As fronhas nos anos 50, sobretudo A figura da máscara passa a ser usada só por uma elite E quem quisesse o anonimato verdadeiro Pegava uma fronha de travesseiro Amarrava as pontas Fazia dois buracos O buraco da boca Brincava com um lápis, sobrancelha Um batom Amarrava no pescoço Botava uma roupa qualquer Que eram os blocos de sujo Fiz muito isso, né? Que eram os blocos de sujo Interessante, é Então na multidão Você não conseguia identificar quem era Não é a máscara tal Entendi É uma fronha como outros tantos têm fronha E aí essas pessoas É que você tinha que ter medo Porque essas pessoas chegavam no seu ouvido E te diziam coisas Que você não estava preparado para ouvir Com uma voz em falsete Do tipo A sua mulher está traindo você Você acha que eu não sei Que foi você que roubou aquele dinheiro? É Então isso era uma coisa que alimentava a piléria A graça do carnaval E a gente acabou perdendo um pouco isso, né Davi? Perde, perde exatamente O carnaval vai se reinventando, né? Diante das novas tecnologias Das novas linguagens Na medida que Davi está falando E você Da influência dos veranistas No final do século passado No início do... Retrasado Retrasado No início do século XX também Já depois, mais tarde Já numa nova década A influência daqueles que vieram para ser sócio do Caltre O Caltre Clube chegou a ter 1.800 sócios E num determinado momento 600 a 700 sócios do Caltre Eram de Niterói e Rio de Janeiro Com certeza Foi quando então O carnaval de Friburgo teve um prus Quando a vilagem contratou Mestre André Para vir para Friburgo Mestre André era o grande nome Da bateria de uma cidade independente de Padre Miguel E ele veio Não é Davi? Com certeza Você participou Com certeza Eu me lembro aí Dos seus dois amigos Francis e Eduardo E Eduardo Rodrigues Como que eles participavam Com certeza Com certeza Mas já em 30 Como você mencionou A década de 30 Nós tínhamos só os ranchos Eram muito tímidos Então O que que acontece? Um grupo de veranistas do Sanatório Naval Traz novos instrumentos musicais E saem às ruas Brincando de escola de samba Porque já existiam O Sossega Leão Já existia escola de samba no Rio de Janeiro A Deixa Falar Já existia no Estáço Então Chucalho O Pandeiro Esses novos instrumentos Acabaram provocando Um grupo de jovens Que frequentava O Fluminense Na Praça do Suspiro Onde hoje está o Teatro Municipal E esse grupo então Resolveu fundar A sua primeira escola de samba Que era Fluminense Azul e Branco Mais tarde O Fluminense se transformou Em Friburguense Mas tinha o Fluminense Azul e Branco E o Fluminense passou a ser Alunos do samba Alunos do samba na década de 70 Mas em seguida Houve uma expulsão De alguns meninos da vilagem Que tentaram fazer parte Da bateria do Fluminense Esses meninos ofendidos Foram incentivados A fundar a vilagem do samba Também a saudade se funda Na década de 40 Aí durante muitos anos Houve uma resistência Mantinha-se o Rancho de Flor do Sertão Que era um rancho de Olaria O Otávio do Grito também Que era do outro lado O Otávio já era anterior E você tinha ainda Unidos do Terreirão E Império de Olaria Terreirão é conselheiro Não, o Terreirão também Era a Olaria E aí se fundem Na década de 70 Se fundem Unidos do Terreirão Império de Olaria E Rancho de Flor do Sertão E fundam então A Imperatriz do Olaria Em 1976 Então é muito curioso Nós tínhamos ainda Acadêmicos das Brownies Que era uma escola Profundamente elitista Muito frequentada Por veranistas Que tinham casas No San Suci Nas Brownies Era uma escola muito fina Muito elegante Muito diferenciada E nós tivemos Unidos dos Verdejantes Que foi do Esperança Nós tivemos Da Chacrinha Que era da Chacra do Paraíso Janaína O Davi está falando Isso aí Da fundação Do Fluminense Que foi o primeiro Hoje alunos do samba Ali na Praça do Viagra Tem uma figura Folclórica e querida Que é Luiz Pavão Luiz Pavão Ele é um eletricista Brilhante da cidade Ele fez parte Humberto Fontão Humberto Fontão A mãe do Humberto Fontão Pintava a mão As bandeiras De Nair Fontão De Nair Marchou Ela era tia Do Carlitinho Isso Do Carlitinho Exatamente O Carlito Ela E o Luiz Pavão Betito E tinha um outro Que era famoso No aluno do samba Davi Era Aguinaldo Sevilha Sevilha É Sevilha são muitos nomes Então cada escola Tem aquelas figuras Tradicionais Eu vi aqui Que no seu livro Tem uma foto do Leônidas Leônidas Grande Leônidas Você chegou a entrevistá-lo? Entrevistei o Leônidas Sou amigo pessoal Ele trabalhava no Banco do Brasil Onde meu pai também trabalhava Então nós desde muito pequenos Sempre tivemos Portas abertas Na vilagem do samba Conheço a família Cabrita Conheço Tereza Conheço todo mundo Família Trigo A vilagem inclusive Teve a primeira carnavalesca do Brasil Nunca no Brasil Havia uma mulher À frente de uma escola de samba E Adélia Trigo Foi pioneira Foi a primeira carnavalesca do Brasil Irmã de Helena E essa vilagem Foi fundada em 23 de setembro De 48 A saudade foi fundada Em 7 de setembro Também de 48 E é interessante Quando ele cita ali O Leônidas Leônidas foi criado Na vilagem Pela família De seu Mário Faria E ele depois Arranjou a namorada E esposa dele Está em Terona Até hoje A Tereza A Tereza era Morava na Esbraune E nesse momento Que a vilagem Estava no auge Surge a escola de samba Acadêmicos da Esbraune Acadêmicos chique Acadêmicos da Esbraune Onde a Tereza Morava Tinha um reduto ali E ela levou muita gente Da Esbraune E a Acadêmica dos Browns Tem uma grande importância Porque ela foi Afilhada da Mangueira E era muito comum Aos sábados Que viessem a Friburgo Visitar a afilhada Dona Zica Dona Neumann E há um registro Do Cartola No início dos anos 70 Que como era um lavador De carros E que não era muito bem Vestido Ele ficava no Bar do Zep Hoje o Bar América Da Rivana Ele ficava ali Fazendo hora Enquanto Dona Neumann Dona Zica Delegado Mestre de sala Emblemático Na história E mocinha Porta-bandeira Iam lá cuidar Da afilhada Acadêmica das Browns O nosso querido Compositor Cartola Ficava tomando Uma cachaçinha Com o Zep Até que descesse Todo mundo Para comer A tradicional Feijoada Do sábado Em 74 Cartola é descoberto E transformado Um dos maiores compositores Do Brasil Que coisa Passagem de todas As pessoas Exatamente E mocinha E delegado Mocinha preparava Lucinha Como porta-bandeira Das Browns E delegado Preparou ninguém mais Ninguém menos Que Carrasco Que foi um grande Jogador de futebol E um dos nossos Maiores Mestre de salas E Eduardo Rodrigues Já nessa época Observava As aulas E os treinamentos Que delegado Oferecia Ao Carrasco E ficava surpreso De ver como Friburgo tem Um mestre de sala Tão garboso Como Carrasco Que era um homem Muito bonito Muito importante Era um amigo Muito querido Então há sempre Uma influência Muito forte A vilagem Com o mestre André Alunos do samba Nos anos 80 Com a vinda Do grande carnavalesco Eloy Machado Eloy Machado E a Unidos da Saudade Que faz uma revolução Em 1974 Transformando a comissão De frente Que até então Era composta Por diretores E presidentes Das agremiações Num espetáculo à parte Contratando Miguel Rotondaro E Gilberto Leitão Que foram também Carnavalescos Sensacionais Que mudaram os rumos Do carnaval de Friburgo Mas a gente não pode Deixar de homenagear Aqui A Laelson Correia Luiz Cláudio Eduardo Rodrigues Francis E tantos outros Que deixaram Essa estrada Onde hoje passeiam Jorginho Freitas Cleiton Hélia Roberto Abreu São carnavalescos De Friburgo Que brilham Fora de Friburgo Que coisa Quanta informação Davi Você trouxe tudo isso Para o seu livro É, falta muita coisa É, claro que a gente Que trabalha com pesquisa E com memória Tem esses espaçamentos Que são comuns Eu encontrava muito Um senhor que dizia assim Ah, você não sabe nada Sobre a fundação Do Alunos do Samba A Alunos do Samba Foi fundada no Cordoeira Não, não foi fundada No Cordoeira Ela, durante o período Em que ela foi Desalojada Da sede do Fluminense Na Vilagem Ela passou um período Ensaiando No Beco da Sofia Que era o Beco da Oficina E também um período No terreno atrás Da sede da Arena Na Praça de Dom João VI Na época Onde hoje está O Banco Comerinos O Banco Real O Banco Bradesco, né? É muita informação Davi, a gente vai fazer Um breve intervalo Daqui a pouco a gente retorna Com o pesquisador Roteirista Jornalista Davi Macena Na Velha Nova Friburgo